Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje. Você acompanha nesta edição. 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Veja como funciona o simulador veicular para quem quer tirar a carteira de motorista. Prato feito é uma preferência de 34% dos brasileiros. Centro arquitetônico de Nazaré passará por reforma. Terço dos homens realiza terço ecológico no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação em dias de virose. Hoje é segunda-feira, 16 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O tempo corrido, longas filas, a burocracia nos atendimentos e a grande demanda de pacientes em unidades de saúde são apontados como principais fatores para a automedicação. Um levantamento do Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade aponta que mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Quem nunca foi à farmácia e comprou medicamentos para dor na cabeça? Ou aquele xarope para aliviar a tosse? Pois é, muitas vezes o que pode ser solução de um problema em curto prazo pode provocar transtorno no futuro. De acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, os grupos dos quais se automedicaram por conta própria, 72% ingeriram medicamentos ou remédios indicados pela família. 42,4% tomaram ou tomam medicamentos indicados por amigos. 17,5% recomendados por colegas de trabalho ou estudo e mais de 13% por indicações de vizinhos. Em Belém, este evento tem o objetivo de qualificar profissionais para atuar na atenção farmacêutica no Sistema Único de Saúde. A iniciativa deve resultar na implantação de consultórios farmacêuticos, que devem oferecer acompanhamento a pacientes com hipertensão, diabetes e doenças mentais, por exemplo. Com isso, a gente vai conseguir melhorar o atendimento, a gente vai estar capacitando os nossos profissionais farmacêuticos para que eles possam estar atendendo os usuários do SUS na linha de cuidado, para que eles possam estar acompanhando os pacientes em diversas patologias. E com isso, a gente consegue ter um acesso maior do paciente ao SUS, eles serão integrados às equipes de saúde e com isso o paciente garantirá esse acompanhamento. O curso terá duração de oito meses, sendo Belém o primeiro polo do projeto, que deve se estender futuramente para todo o estado do Pará. Com a implantação da unidade, na capital paraense, somam-se 15 polos em todo o país. Isso é de uma grandiosidade extraordinária, principalmente para a saúde da população, que vai poder contar com mais um profissional capacitado, preparado para prestar esses cuidados. O primeiro dia de reuniões entre o Sindicato dos Rodoviários da Grande Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros acabou sem consenso. A proposta dos rodoviários de regulação da carga horária de trabalho, R$ 700 de ticket alimentação e aumento salarial de 10% foi recusada pela CETRANSBEL. Uma segunda reunião foi marcada para amanhã. Segundo os rodoviários, caso as exigências dos trabalhadores não sejam atendidas nesta reunião, a categoria vai deflagrar estado de greve. Ainda de acordo com os rodoviários, durante a greve será implantado o sistema de catraca livre nos ônibus que circularem em Belém. E agora vamos falar da violência. Na semana passada, um box da polícia militar foi atacado por um grupo armado. Cerca de 10 bandidos fuzilaram o trailer no bairro do Jurunas, deixando um policial baleado na perna. Em virtude disso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado determinou o fechamento dos trailers espalhados por Belém. Na última semana, Belém viveu momentos assustadores de violência. Várias mortes caracterizadas como execução foram registradas na região metropolitana de Belém. Até um trailer da polícia militar foi atacado por um grupo armado no bairro do Jurunas. E para garantir a segurança dos policiais militares, que trabalham diariamente nos PMs boxes, a Secretaria de Segurança decidiu fechar, por tempo indeterminado, os trailers de policiamento localizados em alguns bairros da cidade. Em três meses, o Pará já soma mais da metade do total de PMs mortos em todo o ano passado, que teve 34 homicídios. Até a última semana, 18 policiais militares foram mortos no Estado. Desde o dia 2 de abril, pessoas interessadas em emitir a Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, precisam obrigatoriamente realizar aula no simulador veicular. Em Belém, alguns centros já estão disponibilizando o equipamento. O uso dos simuladores veicular vem sendo exigido desde o ano de 2015 pelo Conselho Nacional de Trânsito, através de uma portaria. A obrigatoriedade do simulador já ocorre desde 2010. Houve impasses jurídicos, postergaram, retornaram, mas, enfim, no Pará, desde 2015, tem uma portaria publicada pelo Detran Pará, da qual obriga as autoescolas a ter os seus simuladores ou compartilhados centros de simulação. No Pará, a regulamentação é realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran. A exigência começou a vigorar desde o dia 2 de abril. A obrigatoriedade no Pará passou a valer, de fato, a partir de 2 de abril, agora último, por conta que não havia equipamentos ainda dentro do Estado. E agora já tem os equipamentos necessários para ser atendidos. Os centros de formações de condutores do Estado precisam se adequar às novas regras. Ela deve procurar uma empresa que possa prestar o serviço para elas, que estejam credenciadas junto ao Detran Pará, de forma que possa, então, estar prestando serviços para ela, quer seja pela alocação do equipamento para colocar em suas lojas, pela venda desse equipamento ou até mesmo de um provável outro centro de compartilhamento. No Estado do Pará, uma parceria entre o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e a Empresa de Tecnologia e Segurança da Informação e Trânsito já oferece centros de simulação. A importância é de realmente ratear os custos e o risco do negócio, né? Porque a gente, infelizmente, não tem uma segurança jurídica para todas as autoescolas investirem em uma média de 40 a 50 mil reais em um simulador, como tiveram autoescolas que investiram em 2015 e ficaram com o simulador parado. Então, a gente acaba dividindo não só os custos para não elevar muito o investimento para as autoescolas, né? E diminuir o risco jurídico do negócio, né? O centro de simulação, ele está pronto a receber os candidatos. As autoescolas que não desejar compartilhar esse centro de simulação, ele terá que ter um equipamento na sua própria empresa. Os custos são elevados, tanto de aquisição de equipamento quanto os custos operacionais, de forma que torna praticamente inviável para a autoescola ter o equipamento, pois ainda há um impasse jurídico tramitando no Supremo Tribunal de Justiça e pode haver a incorrência de, mais uma vez, ser tirada a obrigatoriedade. O simulador funciona como um carro normal. Tem cinto de segurança, direção, caixa de marcha, freio de mão e outros. A tela do equipamento mostra situações adversas para os alunos, para que eles possam enfrentar as aulas externas. O simulador, ele é um de realidade virtual, né? O interessante dele é que ele vai mostrar várias situações, ou o candidato a passar por algumas situações, que não seriam possíveis na aula prática. Situações que realmente você simula que o aluno, talvez, durante as 20 horas, aulas práticas dele, ele não teria. Então, essa é a vantagem. E muita gente, às vezes, tem um certo nervosismo de iniciar ali as aulas. Então, ela já vai, mais ou menos, com uma noção de trânsito, uma noção de próprio manuseio do veículo, né? De embreagem, retrovisor, já não vai sentar no veículo tão zerado assim, né? De acordo com o diretor do e-trânsito, Jorge Helder, cada simulador custa em torno de 50 mil reais, o que pode impactar nos custos operacionais dos centros de formação de condutores. Eu acredito que a junção do simulador e com a telemetria, que é obrigatória agora também, nas autoescolas, o que é a telemetria? É o monitoramento de todo o processo que o aluno vai passar dentro da autoescola. Então, eu acho que, acredito que agora, como todos os centros de formação vão ter que realizar as aulas, eu acredito que agora vão realmente ter que aumentar um pouquinho o custo para o candidato. Outra exigência da portaria é que os alunos façam cinco horas aula no simulador. Todo o processo é monitorado pelo departamento de trânsito. Agora vai ter que ser realizado mesmo, entendeu? Ele vai ter que fazer a aula teórica, é monitorada a aula teórica, depois da aula teórica é enviado para o DETRAN um relatório comprovando o que o aluno fez. Na aula prática vai ser toda monitorada também, com fotos aleatórias, mostrando a rota que o aluno fez. Até esta sexta-feira, dia 20, a concessionária de energia do Pará está renegociando dívidas dos consumidores. As condições mais flexíveis de pagamento será destinada para 150 consumidores que foram convocados por meio de carta-convite encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A expectativa da distribuidora é buscar soluções rápidas e adequadas aos perfis de cada um de seus consumidores, evitando deste modo que os casos se tornem demandas judiciais. O Estado do Amapá foi o terceiro Estado do país com maior crescimento de domicílios, recebendo o Bolsa Família em 2017. O Estado passou a atender 7.200 novas famílias com o programa destinado a pessoas em situação de pobreza. Segundo o IBGE, apenas seis federações tiveram aumento de beneficiários no ano passado. Entre eles está o Estado do Amapá, que ficou em terceiro lugar no número de pessoas que recebem o benefício. O levantamento inédito também faz uma análise geral da renda dos cidadãos, com indicadores de desemprego e ganhos. Em todo o país, o número de beneficiários caiu, assim como em todas as regiões, sendo 320 mil domicílios a menos em 2017, quando comparado ao ano anterior. Os seis estados que registraram aumento no número de domicílios com recebimento do Bolsa Família foram Amazonas, Acre, Distrito Federal, Amapá, Sergipe e São Paulo. Neste domingo, foi encontrado o corpo de uma liderança quilombola no ramal da Roda d'Água, na zona rural do município de Acará, no nordeste do Pará. Nazildo dos Santos Brito já foi presidente da Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes de Quilombos, do Alto Acará. No sábado à noite, Nazildo esteve na casa de um familiar, mas após receber uma ligação, saiu a caminho de sua residência. Um parente da vítima encontrou o corpo no início da manhã deste domingo, com marcas de tiros nas costas e na cabeça. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Vai continuar chovendo em Paragumina e Sudeste Paraense. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, diferente dos últimos dias, o volume de chuva não será expressivo. Mas a partir desta semana, há perspectivas que a zona de convergência intertropical possa se intensificar sobre a região e, com isso, as tempestades podem se repetir. Para esta terça-feira, a temperatura varia entre 24 e 30 graus. Em Marabá, também no Sudeste do Estado, a previsão não será diferente. Durante toda a terça-feira, o céu ficará encoberto durante todo o dia e estão previstas chuvas a qualquer hora. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Em Macapá, cheia do Rio Amazonas, deve provocar ventos fortes para a região nesta terça-feira, o que deve piorar a erosão que ocorre na orla da cidade. Para esta terça-feira, a previsão é de chuvas, principalmente durante a tarde. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. E, como vimos, as chuvas continuarão a cair em Paragominas. O município já declarou estado de calamidade pública e diversas instituições e grupos de voluntários se mobilizam para ajudar os atingidos. Em Belém, a Catedral, através do Centro de Evangelização, arrecada donativos para as famílias que tiveram seus pertences perdidos na tragédia. Os moradores do município de Paragominas, no sudeste parense, estão enfrentando momentos difíceis após o rompimento de represas em fazendas da região. Consequência da forte chuva que atingiu o município na madrugada do último dia 12. A assistente social Maiara Santos, que tem alguns parentes em Paragominas, relatou a situação enfrentada pela família. A minha avó tem 84 anos, foi uma hora da manhã, ela estava dormindo, quando aconteceu o rompimento de uma represa lá próxima, ela mora do lado do rio Paragominas. E, assim, a mobilização na hora, ninguém conseguiu se preocupar muito com objetos materiais, mas em salvar vidas. Eu tenho dois primos que se jogaram dentro da água para salvar idosos, cadeirantes. A minha avó ficou em cima do telhado junto com a minha tia, né? Foi uma situação muito alarmante. Os dois rios que transbordaram atingiram comunidades de 14 bairros e mais de 300 famílias tiveram perdas materiais. Duas crianças morreram arrastadas pela força da água. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a partir da próxima semana, há uma perspectiva de que a zona de convergência intertropical possa se intensificar sobre a região. E, com isso, as tempestades podem se repetir. Com o intuito de ajudar as famílias atingidas, a Pastoral Social da Catedral Metropolitana de Belém está arrecadando alimentos, roupas e outros materiais. Nesse momento, agora, todos os itens de casa, colchão, mobílias, materiais de higiene pessoal, utensílios para casa, tudo. Imagine uma casa vazia e que está precisando ser mobiliada. Então, essa é a situação das famílias. A igreja, ela se sensibiliza com toda a situação social e espiritual da população. E isso foi uma forma que a igreja encontrou de contribuir também para se sensibilizar com toda essa tragédia ocorrida em Paragomínio, né? Onde nós sabemos que mais de 300 pessoas, e até cresce o número, que tiveram suas casas invadidas pela água, seus móveis, seus pertences pessoais, todo perdido. O ponto de entrega é o Centro de Evangelização São João Paulo II, que fica na Cidade Velha, em Belém. Nós estamos recebendo as doações daqueles que vêm para entregar aquilo que tem para doar para esse momento tão difícil que todo o Pará está vivendo, né? Então, nós estamos aqui vivendo essa experiência de receber as doações daqueles que vêm para trazer, para ajudar também nessa força-tarefa. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de alimentação. A crise econômica diminuiu o poder de compra dos brasileiros e afetou os hábitos de consumo dos alimentos fora de casa. O popular prato feito é uma preferência de 34% dos brasileiros. Fazer refeições fora de casa passou a pesar no bolso dos brasileiros e a comprometer o orçamento familiar. Pesa bem. Até porque é um pouquinho caro, né? Então, mas aí a gente vai dando um jeitinho e vai empurrando. O faturamento do setor de food service ou alimentação fora do lar cresceu 6,2% em 2015. Evolução maior que os 5,2% registrados em 2017. Para 2018, o setor espera crescer 10,9%. O aumento de alguns produtos, como as proteínas, afetou diretamente quem trabalha com a venda de alimentos. Em geral, mais os proteínas, peixe, camarão, a carne, tiveram um reajuste maior que o esperado. Fora outros, prestadores de serviços, que a gente também precisa bastante. Em virtude do aumento de combustível, aumento de ônibus. Segundo esse especialista em gestão financeira, o paraense costuma gastar cerca de 40% do orçamento com alimentação. 40% do salário mínimo hoje é consumido apenas com a cesta básica e com o gasto com refeição. Então, significa o que? Que um trabalhador que trabalha 220 horas, que é o máximo que a CLT permite por mês, 87 horas do mês trabalhada apenas com o custo com a alimentação. Segundo o Instituto Food Service Brasil, a falta de tempo e a vida moderna fazem com que 34% dos brasileiros gastem com a alimentação. O estudo identificou também que quanto maior a força de trabalho, maior é a incidência das pessoas se alimentando fora do lar. No caso brasileiro, são pessoas com idade entre 18 e 49 anos, o que representa 56% da população com gasto médio de R$ 13. Os populares, pratos feitos, são as opções mais procuradas. 60 APFs diariamente, sendo que não é mais regular. Tem dias que realmente dá uma queda brusca do movimento, outro dia já dá uma compensada. Não é mais regular como era antes. Uma forma de economizar é através de planejamento. Então, uma dica é a pessoa fazer o supermercado, buscar estocar, buscar promoções e aí ela levar a comida dela para casa. Mas aí tem o custo de oportunidade, né? O custo do tempo que ela vai ter, o custo do que antes a esposa geralmente fazia comida para o marido, para os filhos e hoje toda a família trabalha, estagia, estuda à noite. Então, isso faz com que tenha uma elevação do consumo pela pessoa estar consumindo na rua e pelas opções também que hoje a pessoa tem nos restaurantes, né? E falando em alimentação, no quadro de nutrição de hoje, vamos falar sobre virose. Que cuidados básicos devemos ter na hora de se alimentar quando estamos acometidos por algum vírus? Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Vanessa Lourenço. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. Vanessa, obrigada pela sua presença. A gente sabe que nesse período mais chuvoso, as pessoas tentam ficar cada vez mais doentes e com a virose chega a perda de apetite, chega nariz entupido, as pessoas não querem comer. O que fazer? Bom, na verdade, a gente tem que estimular a alimentação, porque a alimentação vai te trazer uma melhora nessa imunidade e fortalecimento para que você fique boa mais rápido. Claro que tem que comer o que der vontade. Alimentos batidos e liquidificados talvez sejam uma boa opção. Vitaminas de frutas, frutas amassadas, sopa e bater no liquidificador, porque quais são os grupos que têm mais risco? Acaba que é a criança e o idoso. Talvez a criança e o idoso tenha mais dificuldade nessa alimentação, então uma sopa liquidificada, vitaminas, frutas amassadas, são alimentos que têm uma quantidade boa de vitaminas e minerais e vai fortalecer esse sistema imune nesse momento que você está acometido. Além de líquido, porque algumas viroses vêm com diarreia e febre. A febre desidrata, assim como a diarreia, então você tem que monitorar a ingestão de líquido. Se as pessoas não conseguirem tomar volumes grandes, o ideal é fracionar. Então você pega meio copo de líquido, ou de suco de fruta, ou de água de coco e dá de pouquinho. Dê agora 50 ml, daqui a meia hora mais 50 ou 100 ml. Fique durante o dia inteiro ingerindo líquido para repor, porque a febre desidrata e a diarreia também. Ou seja, quando eu estou com alguma virose, a alimentação vai ser indispensável para poder fazer a melhora do meu quadro. Tem pessoas que passam o dia inteiro sem se alimentar, porque não sentem vontade, pela falta de apetite. Isso é completamente errado. Sem dúvida. Essa desidratação causa muitos problemas. Então esse monitoramento dessa ingestão de líquido é fundamental. Então você pode variar esses líquidos. Água de coco, a gente acaba falando que é um ótimo alimento, porque ele repõe eletrólitos, como sódio, potássio, fósforo. Então se não quiser água de coco, pode fazer o suco de fruta da água de coco. Em vez de botar água, põe água de coco. Então você vai bater uma fruta, por exemplo, vou fazer uma manga. Em vez de botar água para bater, eu vou botar a manga com água de coco. Então você tem ali as vitaminas, vitamina C, por exemplo, da manga, com os eletrólitos dessa água de coco. Você pode fazer isso com qualquer fruta. E dessa forma, dando de pouquinho. Claro que se for com diarreia, a gente acaba priorizando aquelas frutas que prendem o intestino. Então caju, a goiaba, que são frutas que têm muita vitamina C, mas que acabam tendendo um pouquinho a prender o intestino e não estimular muito o movimento peristáltico para também algumas frutas aumentar essa diarreia. Mas se não tiver diarreia, qualquer fruta pode ser dada e talvez a base com água de coco seja uma boa opção. É aí que entra uma dúvida que chegou para a gente, da Bárbara da Cidade Velha. Ela diz, me disseram para evitar frutas cítricas, né? Quando eu estou com algum tipo de virose. Por quê? Na verdade, eu não concordo. Porque a fruta cítrica, em geral, ela tem vitamina C. E a vitamina C é um treino extremamente importante para o sistema imune. Então talvez a dúvida dela, se for fruta cítrica por conta da diarreia, pode ser que sim, porque algumas frutas cítricas, elas têm muita fibra e aí isso estimularia o intestino. Mas se só a virose, com febre, nariz escorrendo, não teria problema nenhum de ingestão de frutas cítricas que são ricas em vitamina C e são excelentes para o sistema imune. Agora, existem certos alimentos que a gente deve evitar completamente quando se está com algum tipo de virose? Não, de forma nenhuma. A variedade é a melhor opção. Porque quando você varia a alimentação, varia as frutas, varia os vegetais, a alimentação como um todo, você vai abrir seu leque de vitaminas, de minerais e vai ingerir uma alimentação mais equilibrada. Então a alimentação equilibrada, ela vai fortalecer teu sistema imune. Então, quanto mais variada for, melhor. Então não teria restrição. Se a gente for pensar, claro, em restrição, a gente pode pensar em alimentos que não são saudáveis. Alimentos industrializados, que você não tem a quantidade de nutrientes adequadas. A gente está falando em suco de fruta, de fruta in natura ou polpa de fruta. E não de suco de caixa, que na verdade nem suco é. 20% de suco, o resto é água, açúcar. Então isso sim não seria indicado. Agora, o mais importante, Vanessa, é a gente trabalhar a prevenção, ter um sistema fortalecido para evitar chegar a uma virose? Sem dúvida, a prevenção é o melhor caminho. Se eu passar o ano inteiro me alimentando adequadamente, eu vou fazer com que meu sistema imune fique fortalecido e no momento dessa época que você tem uma prevalência maior de virose, você esteja fortalecido. Então você acaba vendo que tem pessoas que adquirem a virose e outras não. Isso é muito frequente com as pessoas que estão com o sistema imune baixo ou alto. Então cuidar do corpo e observar o corpo. A gente fala hoje muito de intestino, da importância do intestino para o funcionamento do corpo. O intestino é um dos órgãos mais importantes para o sistema imune, porque 70% das imunoglobulinas, da imunidade, é estimulada através do intestino. Então se eu me alimento bem, com uma quantidade de fibra boa, frutas, vegetais, eu vou estimular esse intestino a produzir essas imunoglobulinas que vão me dar um fortalecimento do meu sistema imune. Então a alimentação está muito ligada a isso. Então estimule seu intestino, aumente fibras, os grãos, linhaça, chia, aveia, que talvez tenha um custo menor, e as nossas frutas amazônicas, que tem muita fibra. A nossa manga, essa época de chuva tem bastante manga na cidade. A cerola, você mesmo pode preparar sua polpa de fruta se não quiser comer a fruta in natura. A gente estimula a fruta in natura porque ela vai ter um consumo maior de fibra, porque na hora que você bate no liquidificador, essa fibra se quebra e você tem um estímulo menor. Mas se você gostar apenas de suco, pode ingeri-lo que você vai estimular o seu sistema imune. Ou seja, esses alimentos ricos em fibra são os fundamentais para incentivar esse meu sistema imunológico ou existem outros também à base de vitamina C e outros ingredientes? Bom, os nutrientes que a gente fala de imunidade, a vitamina C, o zinco, o selênio. A vitamina C são os alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, a nossa manga, a nossa cerola, os vegetais folhosos escuros, que tem ácido fólico, que também é muito importante. Zinco, as carnes em geral, tem uma quantidade de zinco boa. E o nosso selênio com a nossa castanha do Pará. Então, um dos alimentos que mais tem selênio é a castanha do Pará. Você pode comer a castanha do Pará in natura, em média duas por dia. Colocar cortada em saladas de frutas ou batida com vitaminas. Em saladas frias e vegetais folhosos, você também pode colocar a castanha cortadinha. Ela fica uma salada mais al dente, mais crocante e aumenta a palatabilidade. Então, a castanha é excelente se você for consumir o zinco. Então, existem muitos nutrientes, mas o equilíbrio é a melhor opção. Agora, Vanessa, chegou uma outra dúvida da Roberta de Ananideua. Se ela pode tomar isotônicos para fortalecer o sistema imunológico dela? Eu aconselharia a água de coco, que é um isotônico natural. A gente hoje em Belém tem essa facilidade de você comprar o coco in natura. Então, você compra o coco, é interessante lavar esse coco com água e sabão para antes de você abrir o coco e consumi-lo. Porque ele sim vai ter o sódio, o fósforo, o potássio. O isotônico, ele não chega nesse alimento, né? Ele é industrializado. Se você for ver lá, tem açúcar, tem muito corante. Ok, tem sódio, tem fósforo. Mas, além disso, você vai ingerir muito açúcar e muito corante. A água de coco é a melhor opção. Com certeza. A gente agradece a tua presença, seus esclarecimentos. Se você gostou da nossa entrevista ou ficou ainda com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. A gente caminha para a nutricionista Vanessa e ela responde para você. E agora, nós vamos saber como é que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, passou a oferecer o serviço de ligações gratuitas em 23 estados. A partir de julho, os estados do Pará, Bahia e Paraná e Maranhão também vão receber esse serviço de graça. CVV, boa tarde. O Centro de Valorização da Vida informou que o número de telefone 188 já pode ser discado gratuitamente por quem necessita de apoio da instituição em 23 estados brasileiros. Pelo Disque CVV 188, a pessoa recebe apoio em momentos de crise e ajuda na prevenção ao suicídio. O serviço está disponível nos estados Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. Segundo o Centro, a previsão é que a partir do dia 1º de julho, a população dos estados da Bahia, Maranhão, Pará e Paraná também tenham acesso ao CVV 188, atingindo assim todo o território nacional. Nesses locais, o serviço ainda funciona com o número 141, que é pago. Seis pessoas morreram de síndrome respiratória aguda grave no Acre nos quatro primeiros meses de 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Estado de Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico, o Estado registra 34 ocorrências da doença este ano. Conforme os números, as crianças menores de 10 e jovens de até 19 anos foram as mais acometidas pelos vírus. No total de infectados, foram cinco crianças menores de 2 anos, outras sete de 2 a 4 anos de idade, nove entre 5 e 9 anos, e seis entre 10 e 19 anos. Desses, 13 foram pelo vírus da influência B. Com relação às mortes, os dados apontam o óbito por influência B, que segundo a saúde, foi o caso de um paciente de 34 anos. Além desse, houve mais cinco óbitos por síndrome respiratória aguda grave não identificada. E falando em saúde, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado realizará no próximo dia 26 uma ação de prevenção à hipertensão. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Larissa, o evento marca o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. A programação contará com palestras com médicos e nutricionistas para falar sobre hábitos alimentares, além de aferição da pressão arterial e teste de glicemia para servidores e segurados do IASEP. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Uma programação cultural pretende arrecadar recursos para custear despesas da ONG Salvação, que atua desde 2010 no resgate de cães e gatos maltratados no estado do Amapá. O evento será realizado nos dias 20 e 21 de abril no Teatro das Bacabeiras, em Macapá. Cerca de 30 atrações entre grupos de músicos e grupos de teatro e dança estão confirmadas na primeira Mostra Cultural da ONG Salvação. O dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos será usado para adquirir rações e custear a castração dos animais. Junto aos ingressos, a entrada também pede a doação de um produto de limpeza para ajudar na manutenção do local onde são cuidados os animais resgatados. A ONG atua no Amapá há 18 anos com resgate de cães e gatos vítimas de maus tratos. Atualmente, no lar temporário usado pela ONG para cuidar desses animais, existem 58 cães e 73 gatos. A maioria está apta para uma adoção responsável. Um espaço de lazer que recebe milhares de pessoas durante a Quadra Nazarena passará por reforma antes do sírio deste ano. Entre os serviços previstos no Centro Arquitetônico de Nazaré, o CAM, está a manutenção de pisos quebrados, reparo de bancos danificados, pintura das grades e reparo da iluminação. Palco de grandes homenagens à Nossa Senhora de Nazaré e shows do sírio musical durante a Quadra Nazarena, o Centro Arquitetônico de Nazaré, conhecido como CAM, vai passar por reformas estruturais antes da próxima festividade de outubro. Um acordo entre a diretoria da festa e a Prefeitura de Belém determinou que fossem tomadas providências para executar obras de reparo e manutenção no CAM, que recebe milhares de pessoas durante a Quadra Nazarena. Entre os serviços previstos na praça estão a manutenção de pisos quebrados, reparo de bancos e lixeiras danificadas, pintura das grades e reparo da iluminação. A última reforma na praça tem cerca de 10 anos e foi realizada pela iniciativa privada. A partir desta quinta-feira, dia 19, será realizada a segunda Mostra de Arte Indígena do Tapajós. O evento ocorrerá na Praça do Centro de Atendimento ao Turista, em Alter do Chão, no oeste do Pará. O objetivo da Mostra é fortalecer e valorizar, através de expressões artísticas, a cultura milenar dos povos indígenas da região do Tapajós. Este ano, o evento é aberto ao público e a programação conta com exposição de artesanato, plantas medicinais, pintura, cerâmica, cestaria, arte plumária, grafismo, ervas, instrumentos musicais, biojóias e atrações musicais. E na nossa última reportagem de hoje, é sobre uma edição especial do Terço dos Homens. Neste final de semana, o grupo se reuniu no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. Foi a quinta edição do Terço Ecológico. Por volta das oito horas da manhã, membros do Terço dos Homens e suas famílias reuniram-se no Bosque Rodrigues Alves, para a oração do Terço. A intenção do dia foi a juventude. Esse é um trabalho que nós estamos muito preocupados, principalmente para o futuro. Nós estamos tentando agora montar os Terços da Juventude em todas as comunidades. Foi pedido do nosso presidente, que é o Dom Alberto, né? Ele pediu que nós entrássemos junto com o Bispo Antônio, para que nós trabalhássemos a juventude, fossem buscar na periferia. Esta é a quinta edição do Terço Ecológico dos Homens, realizado aqui no Bosque Rodrigues Alves. Este ano, o evento foi organizado pela região episcopal Coração Eucarístico de Jesus. Mais de 100 pessoas participam desse momento de oração. Para os membros do Terço dos Homens, Mãe Rainha, todas as regiões episcopais colaboraram com a iniciativa. É muito importante que seja assim mesmo, porque a organização, né? Este ano estamos já com 380 pessoas aqui presentes. Então, é muito importante para o Terço dos Homens, que aconteça todos os anos aqui, o Terço Ecológico aqui no Bosque Rodrigues Alves. O sentido desse Terço é primeiro ecológico por causa da natureza, para que as pessoas respeitem a natureza. E também para contemplar a família. A família vir, nós unirmos para que ofereça para Nossa Senhora e Nossa Senhora as nossas rezas, leve até o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a nossa grande verdade, a grande vontade. A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã. As orações são direcionadas à Nossa Senhora, representada pela imagem de Mãe Rainha. Nós estamos agora com a força do Terço dos Homens, já em toda a Arquidiocese de Belém. Então é muito importante para nós, porque nós estamos mostrando que o homem também pode rezar pela sua família, por você, pela sociedade e pela paz no mundo. Então, hoje, o quinto ano do Terço dos Homens aqui no bosque, é um evento muito importante para a Arquidiocese, porque isso mostra que a nossa Arquidiocese também está trabalhando, divulgando o Terço e rezando pela paz também, como o nosso arcebespo pediu, o Dom Alberto, que a gente reze pela paz. A oração do Santo Terço ecoava pela pequena porção da floresta amazônica existente no Bosque Rodrigues Alves, momento de grande importância para Paulo, que está há quatro anos no grupo. É muito bom a interação com os outros grupos, das outras paróquias, a unidade, a gente usufruir dessa natureza, esse dom de Deus para todos nós, a interação do homem com a natureza, é muito bom esse momento de espiritualidade para a gente. Após a caminhada, houve missa presidida pelo cônigo José Luiz Fernandes. Sempre o Terço dos Homens, eles fazem essas intenções e escolhem o local para rezar o Terço, nas paróquias, sempre eles estão reunidos rezando o Terço e nesse dia de hoje vem muito preciso, quando a gente escuta falar muito de guerra, de violência, de morte, de tanta dor, Nossa Senhora nos reúne aqui no Bosque, né, Rodrigues Alves, para que nós rezemos o Terço, é intenção, os conflitos, pedindo paz ao mundo, na nossa Belém, e em tantos locais e em tantos lugares em que é tão necessário e é tão preciso rezar. O como nós de cada dia nos dai hoje, vejo ai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas quebrais-nos do mal. Amém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá.